Um bocadinho sobre o André Ventura. Atenção, calózinhos, calós, ritanicos, homens. Atenção. Mendo-na, anda-bombos, por favor. Porque este racista do André Ventura, cuidado, porque ele ser literário, isto vai ser uma bomba, filho. Porque ele ser literário, isto vai arrebentar com o Portugal do ano. Isto vai um rendimento de poléria. Ele é um racista, filho. André Ventura é um racista. Porque ele tem medido com alguma cigana e alguma cigana me põe escorre, filho. Cuidado, que esse André Ventura é um racista. Ele é um celoso. Cuidado, irmãos, não se esqueçam de uma pena. Não, por favor. Esse racista do André Ventura pode apanhar o problema de bebês que vão furtar um coelho. É que é dita. Estou aqui a dita, não há nada. Isto é a André Ventura. De apanhar o racista para as multas. Nós ciganos são muito lindos. Atrapalhão! Vamos sair de todas, vamos sair de fora! Rio de Janeiro! Acabou! Comigo! Sou senhora! Tenho cinco filhos! Me mandou o rato! Atrapalhão! Baixem fora! Atrapalhão! Baixem fora! Vou ao partido! Lula dele! Atrapalhão! Cheia!